Me senti único durante três ou sete dias Um combustível inflamável correndo nas minhas veias Não vejo luzes, mas eu sinto todas bem acessas Eu quero todo independente da maneira que você aceitar Você repete a mesma história Eu sempre espero muito mais, seu vincido está subindo Baby, não olhe pra trás, baby, não olhe pra trás Tenho uma máquina disposta a fabricar mais leve E uma garrafa de euforia para me deixar mais leve Essa doçura de menina impregnada pelo ar Vou te espremer e te amassar outra desculpa Eu tenho que escutar E uma garrafa de euforia para você Você repete a mesma história Eu sempre espero muito mais, seu vincido está subindo Baby, não olhe pra trás Você repete a mesma história Eu sempre espero muito mais, seu vincido está subindo Baby, não olhe pra trás 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 Baby, não olhe pra trás